Fala povo, é mais um Devlog Aqui nós não temos muitas coisas novas para mostrar Mas o que eu pude fazer essa semana foi o seguinte Logo que eu vi que saiu uma nova versão da Godot Eu baixei e vi que tinha algumas implementações extras no carregamento da malha Que dariam ganho no meu FPS Então eu fiz o primeiro teste com a 4.3 Stable Em seguida baixei a versão 4.4 Dev1 Bastou simplesmente atualizar e importar de novo as malhas Abrir e eu consegui um certo ganho sim Apenas abrindo a engine na versão mais nova Pelas otimizações da equipe da Godot Empolgado com isso, eu resolvi fazer alguns ajustes na malha autogerada No caso da grama, que é uma malha que tem que se adaptar aos objetos e obstáculos Mas a malha suporta um recurso extra que é o Shadow Mesh Onde eu tenho uma malha mais otimizada Que vai ser usada justamente para fazer a sombra E foi justamente isso que eu fiz Peguei e apliquei essa malha E o resultado foi que eu consegui mais um outro ganho de FPS Até considerável É isso e até a próxima